Nós tem uma R10 e uma AK, trovão Tentou na rocinha, vai tomar só a AK O opa do 5-7 não vai recuar Passa a visual aí, o da colímpica 20 na reta dos alemães, seu pão Nós só a AK faz um 10-8 do soldado Bloque na cintura, R10 na AK Se tenta em picar, tu vai tomar a AK Nós tem mira alinhada, pra derrubar o águia, pra perfurar a vaca Se tenta, vai tomar a AK Muschia não vai recuar Muschia taca bala, não tem bala contada, a troca tá preparada Oi, não, tava, vai pular Peixão, nós vai te matar Vai tomar a Jagão de AK Oi, não, tava, vai pular Sombrão, nós vai te matar Vai tomar a Jagão de AK É o opa do cara de destruído de caveirão Nós tá pronto por tudo ou nada, com a mochila cheia de pente Aqui não tem noção nada, nós é tudo consciente Você não é baseado, vai entrar na minha mente Consideração nós tem, só não sabe se é considerado igualmente Parceiro, os criatas cheio de ódio Dois um pra matar a polícia Só pitbull perigoso Só os que honram a camisa Só vai pular no Gardemia Pra caçar esse milícia E voltar esses arrombados Recheado de linguiça Por quê? Aqui é só bandido louco É o da comunidade Se é o pimp e botar a cara Só larga sem piedade Nós que comandamos a porra toda Aqui em Jacarepa Guar Mas jamais nós vai deixar A embalação nos dominar Essa é a tropa do samurai Aqui não é bagunça não Só faixa preta na pista Pra pegar os alemão Não trepiza não Não trepiza não Concado o cara tem destruído de cavirão Não trepiza não Não trepiza não Concado o cara tem destruído de cavirão Concado o cara tem destruído de cavirão Mas e aí, aí Tá tudo dor no caô O eleitor tá em campo O bazuca que convocou Só soldado é perigoso Preparado pro carro Nossa meta é a paz Mas não fugimos da guerra E breve, breve nosso trem Vai puxar pra primavera Vai costar, vai costar, roncar demais Vai ficar é de bobeira Quando o trem está sonar E paraíba Tem a tropa do bazuca De meia até a catorvão E tudo subindo jurar Vai tomar só porradão E se senta a hierarquia Conte do Paulo Bigode Com o nosso racional É festival de droga E tem G3 em Miraleza Com o trem de lança missa Pra chegar no bazuca Os baixas preta do bigode Dois pro alto, dois de comando Pros alemão, escuta O AK faz palalá O meiota faz papum Avisa lá pros alemão Ha ha Terro nenhum Terro nenhum Ha ha Terro nenhum Terro nenhum Olha o barilho que faz o AK Palalá Jura, olha o barilho que faz o AK Palalá O mano tá na pista É brincarista Matou E passa do perino E pra bala vai comer Vai voar, cuzão Vai tomar só na cara Oito do lacrado com trilho Aqui nós tá no quadrado O é muito maçarico Até chegar no PG Tudo do monitorador O fibra já é a sua E o mano joga séria Aqui não tá pra brincadeira A R rajadão Seguição Eu tenho Meia dois Vários AK E o G3ão também Sabe que vai ser bravão Pra vir pegar o amigo O jacaré tá pesadão O salto destemido A R rajadão Seguição Eu tenho Meia dois Vários AK E o G3ão também Sabe que vai ser bravão Pra vir pegar o amigo O jacaré tá pesadão O salto destemido Quando eu voto a pistola E destrago o bico O topado o jacaré Agora vai cantar comigo Solta, solta Solto destemido Solta, solta Solto destemido Vai, vai, levanta o picô Vai, levanta o picô Oi, liberdade Vota o mano destemido Vai, vai, levanta o picô Vai, levanta o picô Oi, liberdade Vota o mano destemido Deixa eu, levanta o picô 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 Plexo, 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 plexo A bisala que a fazendinha tá Tudo cegado no vermelho E se tentar tu vai se complicar É o bonde do guerrilheiro Ódio Tentei se o cara é que já tá Muita bala nesse zadear Tempo, levanta o picô Tempo, levanta o picô Já tem quem cular Já vai ser rasgado no vermelho Só fazendo, eu Só fazendo, eu Só fazendo, eu Só fazendo, eu Se pisca, muta, 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 peita Graças a Deus! Avisa lá que a fazendinha tá Tudo cercado no vermelho E se tentar tu vai se cobrar Jam strikes Jam strikes Cheirinho, filho da puta, sem guerra de traficantes Tá feitando e se borrando, o bordão até distante Tomaram o leme no copo, não se estampou na bala Nó que andas, escondeu três porra, nó te busca em casa Comunicado pros guia, sabo é o papo é chegar Vem um toque do gordão, que o leme vai ver nele Vem um toque do gordão, que o leme vai ver nele Então levanta o G3, o meio, ota e o AK Levanta o G3, o meio, ota e o AK Vem um toque do gordão, que o leme vai ver nele Vem um toque do gordão, que o leme vai ver nele Para de gracinha, Rogério não treme Para que chama a polícia, quando a tropa vai no leme Para de gracinha, Rogério não treme Para que chama a polícia, quando a tropa vai no leme É muita bala, precisa treinar Um recadinho pra quem quer pular Vai ser rasgado no janeiro Os alemão saem correndo, o chãozinho é todo trinta Os alemão saem correndo, o chãozinho é todo trinta Grita, 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 grita Onde já chegou no tempo, a famosa pão do trinta Já chegou tudo na esplê, a famosa pão do trinta Eu quero ir pra você, esse empurro, ela fez o cordão Com uma arrasada, que cortou até o piso Se estoura, fuzil, e vai desacar Já nada pra caralho, esse é o bloco do bicho Eu pergulho da colina, vindo Matar a placa, pô A polícia entrou em alerta A prioridade é eu, faz mangueira ser atacada E a comunidade da mangueira amanheceu em terra Se quer caô, quero também Se quer paz, só tu não tentar Trecho fez sombrar no pote Já prepara pra escutar Se deitar, lá vai granada Na mangueira o papo é esse Se tentar correr pra cima é sem direto No colete, papo, vale, mão é bala Crime rola, pouca vende Meu dinheiro cheira sangue Sou o louco consciente Cinturão, granada e pente Na visão da alça e massa Se rua B for de laje Guardado que nada passa Quem tá feito, eu tu respeita Que aqui é só sujeito, homem Se é de arquétipo o problema Pode vir que a bala come Brota pra testar minha fé Com esse papinho de correto Tiro que não te alvejar É certo de bater perto Pega a fita que os soldados No Flamengo é tudo rico Tá de bloco e pesadão Mochilado, vai os pico Em G3, AK, meiota, R, sig Para pau Brota pela madrugada Te apresento o arsenal Só pedido sem coleira Marcando pela ladeira Liberdade, carro velho Marreto e Marcin Febê Lourinho posto L.O. Feijão numa visão só Mereguinha taca a aça Matosão taca granada Vem 10, já brota instalando Leandrinho representando O Ram, PPG menor E o Vini da rachada Os alemão tão falando Que o Flamengo é terrorista Sem ter carnaval Tá com seu bloco na pista Os alemão tão falando Que o Flamengo é terrorista Sem ter carnaval Tá com seu bloco na pista Nóis não dá tiro no escuro A tropa trabalha com a mente Aqui os cria tempos Tudo O moleque é mapa frete Então já fica ciente Que nóis sabe trabalhar Pra bom de pegar na pista Então tem que sustentar Talentura tem O que nóis administra Nossa tropa é o trem O que nóis é o maquinista Cada luta uma conquista Cada conquista uma vitória Nóis temos de ar de luta Mas também de ar de bola Mas é certo pelo certo Pra poder não ser cobrado De uma encadaça de pé Quem vem parar do meu lado O que o papo tá safado Que com o crime não se brinda Só confio no meu porte Que no trap cosp Tudo aqui nóis tá pesado Sem fape Quem vem já tem ruim O a-l-de-home O a-c-a-d-home Na filha tanto que Vou tá pelo ataque geral Mas é que o nome ninguém liga Que na terra Quem entra pode entrar O que é isso é sair Pra não despeçar a vida E tentar O que é isso Que nem lutar na mistória Tá com o que o mundo Mas é que todos tem sido Que não tem O que é isso Quem entra pode entrar O que é isso é sair Pra não despeçar a vida E tentar O que é isso Que nem lutar na mistória Tá com o que o mundo Mas é que todos tem sido É aqui na penha É a tropa do urso porra É aqui na penha É a tropa do urso porra De verdade meu mano MK A tropa do urso te aguarda aqui Terra dos M&M Tudo nosso até o fim Mas agora também MFB Estamos levando o crime na risca Só questão de tempo Pupina brotar na pista Foi pra mim ou não tu dá rua Se passar do trio Tu vai se fuder Aponta o trinta Tá na penha Bota a cara Pra tu ver É o complexo da penha Muito ruim de aturar Essa é a tropa do urso porra Essa é a tropa do urso e a família PH Essa porra é o que eu falei Quem quiser falar É o espírito do macho É melhor tu não tentar É vários AK A tropa do urso porra Família PH Família PH Família PH De verdade meu mano MK A tropa do urso te aguarda aqui Terra dos M&M Tudo nosso até o fim Mas agora também MFB Estamos levando o crime na risca Só questão de tempo Pupina brotar na pista Foi pra mim ou não tu dá rua Se passar do trio Tu vai se fuder Acho que é um trem E aí E aí E aí E aí